Atenção senhoras e senhores, a partir de agora a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais Alô, alô pessoal, muito boa noite, obrigado, boa noite, muito obrigado pela presença de todos Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso programa, hoje com um tema pra lá de importante Já já eu falo o tema Nós estamos iniciando o programa, pasmem os senhores e as senhoras, está aqui na tela já Programa edição 2000, ou edição 2577 É programa que não acaba mais, é espetacular E sempre graças a colaboração dos nossos queridos amigos telespectadores, a nossa produção Toda envolvida muito na procura, na escavação, digamos assim, de temas importantes Por isso que eu me refiro que o tema de hoje é de extremíssima utilidade pública Já já eu falo pra vocês do tema desta noite Eu queria também mandar um forte abraço logo na abertura do nosso programa A duas aniversariantes de hoje que formam a nossa equipe, que aqui é uma grande família A Jéssica, que está fazendo 35 anos e a Robertinha, que está fazendo 37 Não, não, a idade está tudo errado, me coloque na idade Não, não, não é nada disso A Jéssica deve ter uns 20 por aí E a Robertinha parece que é um pouquinho mais idosa Deve estar com 24, 25 20 e 25 Jéssica com 20, Robertinha com 25 Então, um forte abraço a vocês Parabéns, sucesso E que uma carreira brilhante se abra na frente de vocês Já que vocês são excelentes colaboradoras e excelentes alunas também Porque todo mundo aqui está na facul Terceira anista, quarta anista, quinta anista Eles começam a trabalhar com a gente aqui Que é maravilhoso pegar essa prática do dia a dia E depois, o Jimmy Sanches O que acontece com eles? Eles se catapultam para outras emissoras Não só da capital paulista Como de outras capitais brasileiras As cidades do interior, grandes redes Pequenas redes E tem gente também já trabalhando no exterior Por isso que eu sempre peço para que o nosso amigo telespectador Nossa amiga telespectadora Colaborem com o nosso programa Participem do nosso programa Deem suas opiniões a respeito dos temas Que são focalizados É muito importante Felipe, você sabe que eu esqueci Aquela relação de novo Dá para ir pegar? Está no mesmo lugar, Felipe É, sabe por quê? Os telespectadores ficam ligando, participando Eu falo, olha, então eu vou mandar um abraço O nome talvez de cada pessoa não dê para eu falar Porque é muita gente Mas o bairro, o bairro eu vou agradecer Por isso que nós estamos no ar Há 12 longos anos, vamos dizer assim Extremamente maravilhoso Ah, muito maravilhoso Por quê? É, o telespectador participando O telespectador pedindo tema Sugerindo convidados Sugerindo médicos, advogados Os mais variados profissionais Aqui passam para deixar um pouquinho Para deixar um sumo Para deixar o néctar de suas experiências Para que possamos desfrutar E poder praticar em nossas vidas Então eu agradeço muito A vocês, jovens universitários A vocês, nossos queridos telespectadores Já, já eu vou falar A relação de bairros Dos que mais participam Porque na realidade Todos os bairros participam Do nosso programa De todas as cidades É Santo André, São Bernardo São Caetano Mauá, Ribeirão Pires Diadema Todo mundo participa Só que tem uns bairros Que participam com mais intensidade Olha, a lista acaba de chegar O Marcelo desta vez Foi a pessoa gentil Obrigado, Marcelo Vamos mandar então um abraço A letrinha está tão pequenininha Para os nossos amigos Da Vila Pires Vila Guiomar Vila Humaitá Parque das Nações Para o Capuava Um forte abraço Vila Bastos Jardim Bela Vistas Valparaíso Jardins Bairro Jardins Centro Pessoal da Vila Homero Tom Um abração para a Vila Homero Tom Morei lá muitos anos Vila Assunção Jardim Cristiane Vila Progresso Vila Linda Utinga Parque O que que é aqui? Parque Novo Oratório Claro Vila Lucinda Camilópolis Então um forte abraço A todos vocês E continuem ligando Continuem participando Do nosso programa Rapidinho Essa abertura está muito espichada Está muito comprida Eu quero perguntar Aos jovens universitários Se eles estão afins De colocar mais esta edição No ar Sejam sinceros Resposta curta e grossa Sim ou não? Sim mestre Mas que gracinha Que coisa bonitinha né? Muito legal Então atenção Atenção tripulação Aqui é o comandante Arruda Preparar a aeronave Para decolagem Imediata Vocês devem estar Encafifados Com o tema desta noite Porque eu já falei Duas vezes Que ele é importante Vocês devem estar Encafifados Aliás é um termo novo Encafifado né? Não é não Não é não É claro que não Olha Jimmy Tem anos aí viu Na época dos nossos bisavós O que é esse laço amarelo No paletó do Dárcio? Além do lencinho Agora ele vai Vai explicar melhor Dárcio Vai eu nem comecei a explicar Como é que eu vou explicar melhor? Tem que explicar tudo Esse lacinho aqui É devido ao tema Hoje o tema Atenção Jimmy É setembro amarelo Setembro amarelo Será que é mais uma liquidação? Eu entendi Dárcio Mas nem eu entendi Já já nós estamos com um especialista aqui Aliás foi até bom você falar isso Me deu um gancho para eu apresentar O coordenador de imprensa do CVV No estado de São Paulo Eu peço uma salva de palmas Para Carlos Correia Muito obrigado Carlos Correia Pela presença Eu que agradeço Carlos O que é o setembro amarelo? É o tema importante O tema é seríssimo Foi uma data Que o CVV junto com outras entidades Resolveram adotar Para chamar a atenção De um grave problema que existe De saúde pública O CVV é o centro de valorização De valorização da vida Pois não Então o CVV Junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria E o Conselho Federal de Medicina Abraçaram essa causa Para conscientizar as pessoas Sobre esse grave problema de saúde pública Que mata uma pessoa no Brasil A cada 45 minutos Uma pessoa morre por suicídio A cada 45 minutos Isso os números notificados Segundo o mapa da violência Do Ministério da Saúde Então assim É um problema muito grave E não se fala sobre ele Então essa conscientização É importante para que a gente fale E ajuda a quebrar esse tabu Que já dura muito tempo E assim como havia o tabu Para se falar de doenças sexualmente transmissíveis Do próprio câncer Do próprio câncer Se falava aquela doença É, falava ou doença ou CA, né? Lembra? CA Era uma coisa escaboteada Então assim Obrigado Os especialistas dizem que a cada dessas pessoas 90% se a gente se esclarecesse sobre o assunto A gente poderia prevenir a morte em cerca de 90% dos casos Então nós temos uma missão muito importante Muito importante Se falasse com a pessoa Da maneira correta Da maneira correta Porque assim A situação é que muitas vezes Há uma dificuldade de se falar desse assunto Tanto na mídia Como nas casas Como nas pessoas Porque acaba sendo explorado um pouco O lado tétrico Ou a maneira como aconteceu Ou então glamourizar o suicídio E na verdade O suicídio Ele afeta Não só as pessoas que o cometeram Claro Mas seus amigos e familiares À sua volta sofrem muito É um sofrimento muito grande Então Se a gente conseguisse Falar mais abertamente Que aliás é o nome da nossa cartilha Que você tem em mãos Abertamente sobre o suicídio Essa cartilha está disponível No nosso site A pessoa pode baixar É www.cvv.org.br Ou então no site Do setembroamarelo.org.br Eu tenho um dado aqui Que eu quero mostrar Para os nossos amigos de casa Deixa a Mandinha Me comutar É aqui, olha Gustavo, por favor Gente, eu fiquei Pasmo Outro termo Bem atual também Fiquei pasmo A cada 45 minutos Um brasileiro morre Vítima de suicídio Dados do Ministério Da Saúde Do mapa da violência É impressionante Esse número Com os números notificados Porque muitas vezes Ocorrem suicídios Em que Ou por algum motivo As famílias Acabam ocultando Ou então Por algumas causas Como um acidente De automóvel Ou sei lá Outras causas Uma pessoa mesmo Que é socorrida Eventualmente Num pronto-socorro Acaba acontecendo A morte da pessoa E não é notificada Porque ela não morre Na hora Ela morre depois Então Era importante Que realmente A gente falasse Com mais naturalidade Sobre esse assunto Não que seja uma coisa Agradável Porque a gente Quer falar É que é possível A vida Nós não vamos falar De morte Nós vamos falar De vida É possível prevenir Se nós conversarmos Mais sobre esse assunto Agora O suicida Ele dá A entender Ele dá dicas De que algo Pode acontecer Sim Na maior parte Das vezes As pessoas Deixam Rastros Deixam Ou mesmo No dia a dia As vezes Existem frases Que a gente não dá As vezes O devido valor Como Ah eu vou Qualquer dia eu sumo Qualquer dia Vocês vão se ver Livres de mim Ou então Olha Não ando com vontade Nenhuma de levantar Da cama Nunca mais Eu estou querendo Sei lá Sumir E esses são Pequenos indícios Que a pessoa vai deixando Ou então Quando a pessoa Ela Ela Começa A ficar Numa tristeza Profunda Porque ficar triste É normal Todos nós Estamos sujeitos Em algum momento Por algum motivo Ficar tristes Mas Muitas vezes Quando essa Tristeza se aprofunda Se prolonga E Parece que não tem fim É importante Que a gente dê atenção E assim Acho que a maior atenção Mesmo É a gente começar A olhar mesmo Para dentro De nós É o primeiro passo Uma palavra Uma frase Pode tirar da cabeça Da pessoa Pode Modificar o rumo Basta perguntar Para ela Muitas vezes Poxa O que é que está acontecendo Você gostaria De conversar um pouco Mas quando eu falar isso Tem que ser De coração Tem que ser sincero Porque se a pessoa Resolver falar E eu não tiver tempo Para lidar Ou estiver em público Ela não vai se abrir Publicamente Então assim Eu não posso Falar com essa pessoa Num lugar público Porque aí Ela não vai falar O suicida Liga para o CVV? Então A maior parte Das ligações Que nós recebemos No CVV As pessoas Não estão À beira das vias De fato Em geral As pessoas Nos ligam Momentos antes Assim Não momentos antes De cometer o suicídio Mas às vezes É a última tentativa Que ela faz De romper Essa solidão E ela precisa Falar com alguém Então assim É um pedido de ajuda Que ela faz Para a gente Eventualmente Pode acontecer Que a pessoa Esteja em processo Até de cometer O suicídio Naquele momento Mas a maior parte Das ligações Não estão Isso por telefone No chat Ou no e-mail As pessoas São muito mais objetivas Ao verbalizarem isso Elas são mais concisas Elas se abrem mais É que na ligação telefônica A pessoa tem Um primeiro momento Em que ela quer conhecer Com quem está falando Ela vai pelas beiradas E já no e-mail Ou no chat Que a gente faz atendimento Ela concentra um pouquinho mais A sua dor Fica muito mais Ali escrita Mais escancarada No papel Eu vou pedir licença A você O tema é de suma importância Isso pode estar acontecendo Não é? Com qualquer um Pode 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 ser que há uma pesquisa da Unicamp Que diz claramente Que de 100 pessoas 17 já pensaram na possibilidade De cometer o suicídio 17% então De 100 17% Já pensaram na possibilidade É Aí para dar uma escorregada Sendo que cerca de 8 Chegaram a andar um pouquinho mais para frente 4 Arriscaram E cerca de 2 Já foram para um pronto-socorro No segundo bloco Que vem logo a seguir Nós vamos perguntar Se existe classe social Faixa etária O gênero Se é mais homem Se é mais mulher Motivos 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 Não é? Bom, mas tudo Vocês estão vendo a importância Vamos prestar atenção Porque todos nós podemos salvar A vida de uma pessoa E as nossas também E as nossas também Claro Lógico e evidente Nossa Já já nós estamos de volta Atenção A TV Mais adverte O programa Show Mais Causa dependência cultural Ah, mas é claro Que eu vou falar da LL Presentes da Rua Laura 740 Na Vila Bastos Em Santo André Aliás, a LL está patrocinando O nosso programa Há exatos 12 anos e meio A loja é um espetáculo Todinha de vida O tempo é a vitrine A própria loja E a loja é a própria vitrine Tem absolutamente de tudo As mulheres são detalhistas Gostam de novidades Querem bater um papo Com as consultoras Dê um pulinho lá Vai tomar um cafezinho Fala, o Dárcio me convidou Estou aqui para tomar um chazinho Um cafezinho Vai lá É verdade Eu tenho certeza absoluta Que você não sai de mão vazia da LL Se você levar então Você quer mudar o hall Do seu apartamento A sala O quarto das crianças Leva uma foto atual E lá elas vão fazer Um composê Conforme se diz Vão fazer uma composição L e L presentes Rua Laura 740 Na Vila Bastos Em Santo André Estamos de volta Com o tema Para lá de importante Para lá de sério Para lá de necessário Que se toque nesse assunto Não é É até meio Diferenciado Né Fala Nossa Aqui eles estão falando Sobre suicídio Gente Mas nós precisamos falar Nós precisamos Deixar essas pegadas Para que a pessoa possa Atentamente absorver A reação de determinadas pessoas A gente vai falar de vida De prevenção do suicídio Exatamente E a prevenção do suicídio A primeira coisa Que é necessária É que a gente Aprenda a olhar Um pouco mais Para dentro de nós Nós estamos acostumados A ir ao médico Para medir a nossa pressão Arterial Para ver os nossos colesterol O índice de glicose E tal Mas nós não estamos Acostumados A fazer aquele Check-up emocional É verdade Como é que estão As minhas emoções É Se eu hoje Não estou legal Eu não Assim não tenho o hábito De me perguntar Por que É Às vezes a gente não está legal E não sabe nem por que Mas a gente também Não se dá a oportunidade De entender É verdade Passa Entra logo lá Nos afazeres Computador, celular Aquela coisa toda Entra na roda O dia a dia nos absorve A gente não tem uma pausa Para dar uma olhada interior Então assim Esse é o primeiro passo Então nessa campanha De conscientização A gente não vai falar de morte A gente vai falar de vida Aliás eu deixei pendente O telespectador cobra Eu falei de faixa etária Eu falei de gênero De classe social Faz um apanhado disso para nós Olha Estamos todos no mesmo barco Todos 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 Pode acontecer Desde uma criança Até um adulto Sendo o que Sendo o que O homem idoso Ele está nas estatísticas Como no topo da pirâmide Da possibilidade do suicídio Que está o idoso Porém Entre os jovens Entre os jovens A taxa tem crescido muito Está muito acelerada Entre os jovens E isso é preocupante Então diante dessa preocupação Nós abrimos essas possibilidades Mesmo de atendimento Por internet Que tem facilitado Muito o contato Com os jovens A gente percebe Que no chat E no e-mail E através do Skype Mesmo da internet Nós temos tocado mais o jovem O jovem Que muitas vezes E até Uma coisa que é importante lembrar O próprio Facebook Recentemente Em junho Possibilitou uma ferramenta De denúncia Quando eu vejo Que existe uma postagem De algum amigo meu Que tem indícios Que tem indícios Então assim Eu posso fazer Clicar lá Numa setinha Que tem do lado E fazer uma denúncia E o Facebook Fez uma parceria Com o CVV Nos convidou E eles Perguntam Mandam uma mensagem Para a pessoa A pessoa não sabe Quem denunciou Não sabe Simplesmente Ela recebe uma mensagem Que um amigo Ficou preocupada com ela E o próprio Facebook Então analisa E depois encaminha Para ela Se ela gostaria De conversar com alguém Ou se quiser conversar Com o CVV A pessoa nessa situação Gosta de ser ajudada Ou ela reluta Olha A oferta de ajuda Quando a gente vê Que uma pessoa Não está legal Essa oferta de ajuda Ela pode ser feita Diretamente Para a própria pessoa Perguntando para ela Poxa vida Está acontecendo Alguma coisa com você Você gostaria de conversar Ou então Através Se a gente tiver Essa dificuldade Através de amigos Ou de pessoas Que tem uma Que a gente conheça Que são amigos dela Ou o próprio irmão Os parentes Dá um toque Porque muitas vezes Dar esse toque Ele pode fazer a diferença Às vezes As pessoas Dentro de casa Não perceberam Ou não deram O devido valor Às vezes As pessoas Acham que pode Estar havendo Uma chantagem Emocional E não dão Esse valor Existe também Aquela Aquela coisa De quando um amigo Ouve Você falando Que não está legal E te conta E por que Aí a pessoa Vai falar O por que O amigo Em vez de acolher E ouvir Com atenção Respeito E carinho Já vai querer Digamos Entrar numa competição De desgraça Ele já fala Comigo aconteceu Muito pior Eu devo Ou então Desvalorizar Poxa Você tem tudo Na vida Mas a dor Daquela pessoa Naquele momento Aquele sofrimento Que para todos nós Pode ser um grãozinho De areia Para ela É uma montanha Na frente Ela não consegue Naquele momento Então aquilo Que nós oferecemos Na verdade É um ambiente Favorável Para que a pessoa Possa se abrir E contar lá Do fundo do coração O que ela está sentindo Ela tem a possibilidade De falar dela mesma De se mostrar E dizer Das suas dores Na sua intimidade mesmo E isso o CVV Tem conseguido Nesses 54 anos De existência Num atendimento Do CVV No qual A pessoa Começa a desabrochar Começa A desabafar A desabafar O atendente Que é treinado Para isso Um voluntário Um voluntário Ele Ele Essa conversa Esse diálogo Tem começo Meio e fim Ou tem começo Meio e o fim Vai ficando Para outras ligações Então É muito difícil Porque a gente Normalmente A gente não sabe Se a pessoa Ela já Até Conversou Com alguém Ou com algum Outro voluntário Então O voluntário Do CVV Se coloca Se coloca A disposição Incondicionalmente Incondicionalmente Isso seja A hora que for A hora que for Nos horários Nós temos Atendimento 24 horas Na maioria Dos postos Não todos Atendem 24 horas Mas no geral Pela internet Considerando A gente consegue Esse atendimento Por internet Num dos postos Do CVV Nas 24 horas Então O voluntário Ele não Vai ficar Medindo Se a pessoa Está ligando Pela primeira vez Se ela está mentindo A gente não pergunta Nem o sexo Nem a idade Nem o nome Muitas vezes A gente conversa Com uma pessoa E a gente Não consegue Entender Mesmo Se é um jovem Se é um homem Se é uma mulher Não é Não é relevante Para a nossa conversa Para nós O importante É acolher Essa pessoa Como pessoa Me veio a mente Agora uma coisa interessante Eu acho que não existe ainda Mas eu acho Se pudesse Os especialistas Em tecnologia Às vezes você está fazendo Uma consulta jurídica Não é? Ah, abre as cordas Não sei o que lá Aí entra uma Não, entra uma Advogado na linha Consulte advogado Clique aqui Já pensou? Não é? Se há o consultor Consultar algo Sobre Determinado assunto Suicídio Que esbarre No suicídio Apareça uma sugestão Do CVV Liga para a gente aqui Que nós vamos bater um papo Eu acho que Sei lá É uma ferramenta Tudo é aberto O importante mesmo É que Cada um de nós Cada um de nós Se conscientizasse Da nossa De que a gente pode ser Mais fraterno Mais acolhedor Com as pessoas Essa confiança De interesse A competitividade Desvalorização Do seu problema Parece bobo Pensando nisso Comigo aconteceu coisa pior Não aquilata O valor emocional Para aquela pessoa Então ele pode fazer Que nem a tartaruga Ele recolhe Vai se fechando Vai se fechando O processo do suicídio O processo do suicídio É isso É um fechamento Em si mesmo Você vai tentando Se abrir Você vai Tentando Mostrar Aquilo que está Te doendo A tua dor Ou Até a tua alegria Às vezes A gente está Tão acostumado A reprimir Sentimentos Claro Que reprimimos Até alegrias De repente Você falou Dos universitários Aqui Algum que foi promovido Aqui E tal Às vezes Se ele chegar Eufórico Aqui Dizendo Que tal A turma Pode dizer Que ele está Se achando É Pode Primeira coisa Que vão falar Então Às vezes Até uma alegria Para compartilhar Uma alegria A gente tem dificuldade Dosá-la Isso é um perigo A gente vai criando Uma bomba Relógio emocional Dentro da gente Porque A gente nunca sabe A gente não sabe A nossa Não conhece A nossa capacidade De armazenar Emoções A gente não conhece Não conhece É o autoconhecimento Que nós não temos E Não sabemos Quanto sobrou Para a gota d'água Que vai chegar De repente Chega uma gota d'água Que é muito grande Que pode acontecer No nosso dia a dia E ela Puf Ela entra Aquilo é o gatilho Que explode Perfeito Na esteira Do que você está dizendo As redes sociais Nas quais A pessoa pode exteriorizar Um pouquinho Também não se sabe Até que ponto Ela está inventando Ou não Mas sei lá Vamos partir Do princípio De que ela está Falando a verdade Houve uma diminuição Nesses índices De suicídio Com essa possibilidade Da pessoa se abrir Veja Nós não temos Como O CVV não tem Como aferir E medir Isso aí Nós não fazemos Essas estatísticas Agora As redes sociais Elas podem Nos ajudar Ou podem Nos complicar Então Se a gente Utilizar De maneira Correta Onde A gente Se relacione Com as pessoas Que sirva Para aproximar Pessoas Tudo bem Elas ajudam Agora Se a gente Viver uma vida Falsa ali Demais Aquela coisa toda Ou então A gente Fazer bullying Com outros Tem muitas vezes As redes sociais São utilizadas Para fazer bullying Veja E o bullying É outra tragédia Que a gente Não abordou Agora No Japão O dia Primeiro de setembro É o dia Onde ocorrem Mais suicídios Lá E eles Porque é a volta Às aulas Às vezes o jovem Ele tem muita dificuldade Não quer voltar Não quer voltar Porque ele sabe Que vai esperá-lo Um sofrimento Carlos Infelizmente Nós estamos em cima Da hora O assunto É quase infinito Porque é uma preocupação Muito grande Com o ser humano Principalmente Da parte De nossa produção Eu queria agradecer Muitíssimo A presença Do Carlos Correia Coordenador de imprensa Do CVV No estado de São Paulo O site é www.cvv.org.br E tem a página Do Facebook Também Quem quiser No Setembro Amarelo Tem a página Do Facebook Setembro Amarelo Setembro Amarelo Setembro Amarelo E o Facebook Do CVV Chega lá Curte E acompanha Tudo o que está acontecendo Tem o blog Do CVV Tem notícias à vontade Va bene Va bene Per ora e solo Na boa nacer A tutti A principal tarefa Na vida De um homem É a de dar Nascimento A si próprio De um homem Poetra Na vidro A si próprio Emoc sunlight